Música Preparar a terra, plantar as mudas, regar e cultivar as plantas. Todos esses processos foram ensinados aos alunos da terceira série com o apoio de profissionais que realizam um projeto na escola. Há um ano, o projeto Turminha do Futuro está na escola João da Agostin na quarta linha. Aproximadamente 50 crianças participam das atividades propostas, como por exemplo, a criação da horta. O projeto é promovido pelas empresas de transporte coletivo de Criciúma, em parceria com a escola e com a comunidade. A partir das viagens da Turminha do Futuro é que surgiu a ideia e a necessidade e o gosto de fazer essa hortinha. Como boa parte dos alunos são aqui de zona rural, então eles têm um conhecimento de que deve mexer a terra, adubar, depois plantar, regar as plantinhas, tem que ter um cuidado todo. Então, eles tanto ensinaram quanto aprenderam juntos. O espaço utilizado para a construção da horta foi cedido por uma moradora vizinha da escola e as mudas foram doadas pelas mães dos alunos. A Turminha do Futuro é um projeto que ensina as pessoas a cuidar do meio ambiente. que na segunda viagem nós plantamos canter de ervas. Eu vou falar sobre a rainha das ervas. Essa planta é feita para fazer injeções para ficar dormente e se colocar na língua também adormece. Eu aprendi que é melhor as plantas naturais do que as plantas da farmácia, que as plantas da farmácia às vezes vêm com um gosto bem ruim. E as plantas naturais que nós plantamos, às vezes vêm com um gosto bem bom, bem melhor do que a farmácia. E é bem mais, melhor remédio natural que faz mais efeito por mais tempo. Os chás naturais, além de serem mais gostosos, são mais baratos porque a gente pode cultivar em casa e a gente sabe que é melhor para nós. E os chás da farmácia são fabricados em fábricas, indústrias, às vezes não fazem tão bem. Hoje a gente tem que se cuidar, é bem melhor o chá de hoje, é melhor o chá assim, bem mais natural que os outros, a farmácia. Entre os 12 tipos de ervas e hortaliças cultivadas na horta, é possível encontrar a sálvia, a cidreira, a malva e a hortelã. O objetivo da horta é ressaltar os benefícios das plantas medicinais.